Jói esse carrinho, hein? A gente vê, é mó broken, pô. É, foda não. Ó, 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 não, 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 tá, 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 tá maluco, viajou. Brota, brota, cadê todo mundo? Ele vai dar penta solo, velho, ele vai dar penta solo, velho, ele vai dar penta solo, mano, fraco, esse dica. Não, não é, não é possível que dá, mano. Dá não, dá não. Matou, 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 já, já. Ah, mano, ah, mano, não é nada, pode matar, pode matar, pode matar. Ah, que nojo, tá ligado? Que nojo, mano. Se a gente não matou ele, o full combo acabou, velho, que é bem escuro tudo.